300 gramas de grão de bico, 100 gramas de cebola picada, 2 colheres de sopa de salsinha picada, 1 colher de café de bicarbonato, sal quanto baste, 300 gramas de frango defumado desfiado, 1 cenoura pequena ralada, 3 colheres de sopa de creme de leite, 10 azeitonas picadas, 120 gramas de iogurte natural integral, 180 gramas de farinha de trigo. Para acompanhar, molho de pimenta. E pimenta branca moída quanto baste. Para começar o bolinho, a gente tem que pegar o grão de bico, colocar inércio em água, deixar dormir na geladeira por 24 horas. A técnica aqui é colocar num processador. E aí vai fazer, vai ter esse trabalho de abrir e fechar várias vezes. Porque o grão de bico vai grudando aqui na parede do processador, a gente solta com uma colher. Você não precisa tirar a pele do grão de bico, tá? Aqui já tá pronto, né? É isso aí. Agora a gente vai temperar essa massa. Então, cebola, a colher de café de bicarbonato, salsinha com sal e pimenta branca. Misturar a massa. Agora vamos modelar. Vou pegar uma porção pequena, de formato de bolinhas ou de desfio. Agora vamos ao recheio. Enquanto o óleo da fritura tá aquecendo, a gente vai misturar os ingredientes do recheio. É o frango defumado desfiado. A cenoura ralada. O creme de leite, é só pra dar uma liga. Agora eu tô temperando com pimenta branca e sal. Agora a gente vai empanar o bolinho. O óleo tá quente, não é tão quente. Esse óleo tosta por fora e não cozinha por dentro. Enquanto os bolinhos estão fritando, dá tempo de fazer o molho. Iogurte natural gelado. A gente vai juntar azeitona e temperar com um pouquinho de sal e pimenta. E colocar pra gelar, enquanto o bolinho termina de fritar na hora de tirar. Agora é escorrer. Escorre bem mole. Peitinho. Corta. Coloca o cheio. Tá pronta a nossa porção.